sejam bem-vindos ao canal orações magia oculta olá todos sejam bem-vindos ao nosso canal magia oculta espero que estejam todos muito bem sentindo animados para receber esta mensagem especial do são cipriano é uma honra eu trazer para vocês as palavras inspiradoras e orientação deste santo com vocês como sempre são cipriano tem mensagens poderosas para ajudar nos a nossas vidas diárias trazendo conforto direção proteção e muita prosperidade então vamos nos preparar para abrir nossos corações e mentes e receber a mensagem são cipriano com muito amor e gratidão assim que vocês estiverem prontos podemos dar início vamos começar de acordo com as escrituras deus promete enviar uma mensagem para cada um de nós esta semana trará um milagre para você a felicidade é como uma árvore que cresce em direção ao céu enquanto a tristeza é como raízes que se aprofundam na terra é importante acreditar e deixar ir sem tentar manipular ou forçar algum resultado foque em encontrar alegria em sua vida cotidiana e tudo se encaixará não se esqueça de expressar a gratidão por si mesmo e pelos outros a escritura de hoje incentiva a tolerar e esquecer o passado a fim de permitir a cura são cipriano está trabalhando em seu favor e uma bênção está a caminho lembre-se de que as coisas nem sempre acontecem de maneira que esperamos ou desejamos mas devemos confiar em são cipriano ele está guiando você na direção certa mantenha uma mente positiva e aberta e esteja disposto a receber bênção que está chegando até você a gratidão é uma ferramenta poderosa que pode ajudá-lo a atrair mais bênçãos para sua vida por fim lembre-se sempre de agradecer a são cipriano pela orientação e proteção que ele fornece em sua vida ele sempre estará ao teu lado pronto para ajudá-lo a superar qualquer obstáculo ou desafio que você possa enfrentar acredite em si mesmo e na presença de são cipriano e você pode alcançar coisas maravilhosas em sua vida se você gostou digite amém para ativar e receber oi olha eu aqui novamente olha só separei dois vídeos aqui ó para você escolher que pode ajudar muito nas suas orações então muito obrigado por ficar aqui comigo até agora dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui ó uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar muito obrigado por ficar aqui comigo tchau tchau